Piores dias da América Latina Raridade Records Large up nice every time It's a bomboclap reading, you know? Você faz trap, você não faz grime Você faz drill, mas você não faz grime Você faz app, você não faz grime Você pode tentar, mas você não faz grime Você faz trap, você não faz grime Você faz drill, mas você não faz grime Você faz app, você não faz grime Você pode tentar, deixa pra mim Se você tem dedo a de rachishó Fazendo gramas de rachishó Deu menor preso, vinte de rachishó Desigualdade, ouro maciço Brasileira, gramaço, compromisso Segura aí, não tenho nada com isso Metido nesse quase omisso Tipo underground, eu encontro na tua vida Moiô, a polícia, a polícia Sigo mantendo distância da polícia Sigo sendo enquadrado pela polícia A milícia que mais mata é a polícia A polícia, a polícia Sigo mantendo distância da polícia Sigo sendo enquadrado pela polícia A milícia que mais mata é a polícia A CAB, a CAB Forjando evidências da polícia Matando povo preto, a polícia Visão de hino Ei, essa eu não posso cantar inteira ainda Fé